Mas já que você falou de mulheres, de respeito às mulheres, o filho do Lula vai estar dando umas tapas na mulher dele, aí ameaçando a mulher dele, intimando, ameaçando, tem até decisão industrial já, proibido ficar a menos 100 metros de Natália, proibido frequentar locais de trabalho, estudo, culto religioso, proibido entrar em contato com Natália, afastamento dele do escala do local onde ela mora. Rapaz, um bocado de coisa do filho do Lula, não vi ninguém defender a mulher aqui que apoiou dele, que levou o cotovelado aqui do ponto de trabalhar, que está sendo ameaçada, corrigida. Os defensores das mulheres não abriram a boca, falar de mulher, o cara ama a filha dele, eu mal chamei com a filha, é uma piada que os caras falam quando tem muito filho homem, e que nasce outra mulher, se não, eu fraquejei, nasceu uma menina. Isso é pra quem fala o que pensa, porque a gente fala isso. Vocês evitam falar no microfone, ele fala em todo canto, porque ele é autêntico, ele é autêntico, entendeu? Não é autêntico o Lula, que diz que ama a educação, não ama, que protege a mulher, e o filho dá uma pisa e passa uma mão na cabeça, e você, que é defensor das mulheres, não abriu a boca sobre isso. Mas está também aqui, já no judiciário, tá bom? O juiz viu gravemente as acusações aqui, tem até um... Recebeu o cotovelado na barriga, se recuindo, não queria o celular a ele, eu acho que ele queria roubar o celular, que o pai defende que rouba o celular. Um minutinho da ocorrência, o STJ de São Paulo já disse, que o relato da vítima é coerente e verossímil. Esse é o governo que diz uma coisa e faz outra, mas há quem defenda. E aí E aí Obrigado.